Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. A gente começa falando de educação porque o censo escolar de 2017 mostrou que a relação idade séria tem mais distorções dentro da rede pública de ensino do que na rede privada. E para melhorar esse índice, o Ministério da Educação vem adotando algumas medidas. Esta escola recebe alunos de uma das regiões mais carentes do Distrito Federal. Muitos deles estão com os estudos atrasados. Dos 220 alunos que estudam aqui, 60 enfrentam a distorção entre idade e séria no ambiente escolar. Alguns têm 17 anos e deveriam estar cursando o segundo ano do ensino médio, mas ainda estão no oitavo do ensino fundamental, um atraso de três anos. Para reverter essa situação, a escola adotou um programa em que os estudantes cursam dois anos em um. O programa funciona com o aspecto de que possa corrigir a idade ano desse aluno. E aí então o que a gente fez foi descobrir o porquê que ele não consegue aprender. A gente viu que determinadas características desse aprendizado era ele não conseguir ler, não conseguir somar. E fora da faixa etária na qual ele está hoje, a gente percebe que a gente precisa fazer sim por ele, voltar no tempo, fazer com que ele saiba o porquê. A Vitória tem 16 anos e está cursando o sétimo e oitavo anos juntos para recuperar o tempo perdido. Problemas de saúde e falta de interesse dela pelos estudos contribuíram para o atraso. Hoje em dia mudou totalmente. Hoje o interesse é maior, hoje eu quero estudar e quero terminar meus estudos, né? Porque a gente está recebendo uma bela de uma boa posição de conseguir terminar tudo aquilo que a gente precisa, que os estudos é tudo na nossa vida. Já nesta escola particular, a realidade é bem diferente. Aqui os alunos começam o primeiro ano do ensino fundamental aos seis anos e o percentual de reprovação é muito baixo. A Yasmin está com nove anos e está no terceiro do fundamental. Desde os seis já sabe ler e escrever. Quando eu crescer, eu quero ser arquiteta ou médica, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas e arquiteta porque eu gosto de decorar. A distorção e idade série, que é o percentual dos alunos que estão com os estudos atrasados, é de 28% no ensino médio e 18% no ensino fundamental, de acordo com dados do Censo Escolar de 2017. A rede pública apresenta taxa de distorção quatro vezes maior do que a rede privada nas duas etapas de ensino. O Ministério da Educação vem adotando medidas para melhorar esse índice. Uma delas, o MEC lançou recentemente, agora no início desse ano, um programa focado na alfabetização. Então, muitos dos alunos que reprovam, que vão reprovando ano a ano, você percebe que tem uma deficiência, uma defasagem muito forte ali na alfabetização. Então, a gente lançou um programa, que é o programa mais alfabetização, que é um programa que foca no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental para garantir que as crianças, ao final do segundo ano do ensino fundamental, estejam alfabetizadas. E, estando alfabetizadas, elas têm uma possibilidade maior de continuar aprendendo e seguir a trajetória sem reprovação, sem abandono, etc. E uma outra medida adotada pelo governo para melhoria na educação é a Base Nacional Comum Curricular. Hoje, em todo o país, foi dia de reunir os educadores em busca de soluções que possam aprimorar o currículo nas escolas. A base curricular que está sendo discutida será adotada no próximo ano. Mais de 28 mil escolas públicas e particulares de ensino médio e cerca de 510 mil professores discutem e avaliam a proposta que está em análise no Conselho Nacional de Educação. Você ter uma consulta ouvindo e trazendo para o debate elementos importantes para a avaliação do Ministério da Educação, mas especialmente também do Conselho Nacional, eu acho que é por demais importante e muito apropriado para o momento. E o foco é o aluno, o ator principal dessa proposta de mudança e atualização do ensino médio. É a possibilidade do aluno ser protagonista das suas escolhas, né? Ele pode formatar o seu currículo por área de interesse, de acordo com a profissão que ele quer seguir no futuro. E isso deixa o ser humano mais motivado, porque ele escolheu fazer aquilo, ele tem compromisso com a escolha dele. A ideia é levar a vivência do dia a dia em sala de aula para a base curricular e rever os conteúdos num mundo cada vez mais digital. Nós precisamos pensar que o acesso à informação que nós tínhamos antigamente era diferente de hoje. E isso provoca também uma mudança na forma de linguagem, a forma que esse adolescente se comunica. E a forma que o professor se comunica é a mesma. Nós precisamos pensar nessas mudanças em sala de aula, pensar nessas mudanças na metodologia, mudanças nos conteúdos que perpassam entre eles e que o professor precisa estar atento. Ele precisa também acessar esse aluno. Exército, Aeronáutica e Marinha. Além de universidades federais e prefeituras, estão com chamadas públicas abertas para a compra de alimentos da agricultura familiar. Ao todo, 16 órgãos em nove estados vão investir mais de 20 milhões de reais. Os processos fazem parte do programa de aquisição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social. Serão adquiridos itens como frutas, verduras, queijos, doces, biscoitos, carnes e sucos, entre outros. Tudo produzido por pequenos agricultores e cooperativas. Os prazos para envio das propostas terminam em diferentes datas, de acordo com os órgãos e estados. Para mais informações, é só acessar comprasagriculturafamiliar.gov.br Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho